Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vocês já devem estar se perguntando por que eu estou com um visual tão diferente por aqui É que uma das maiores modas em cabelo, uma das maiores tendências que está rolando por aí Principalmente nos Estados Unidos são as Boxer Braids Que são essas duas trancinhas inspiradas nas lutadoras de boxe Já vimos Kim Kardashian, Northwest, a filha pequenininha dela Enfim, todo o Claire Kardashian e Jenner estão usando essas tranças Várias celebridades, até Selena Gomez já fez foto na piscina no verão passado Eu achei esse penteado muito prático e diferente Sem contar que eu achei que o resultado fica bem estiloso, incrível Pra você que adora essa moda Sportwear, você vai se identificar bastante E no vídeo de hoje eu ensino como fazer, mostro passo a passo São duas tranças embutidas, mas tem um lado certo pra você fazer a trança Pra ela ficar com esse volume, dessa maneira E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já está curtindo, clica aí em gostei pra mim Se chegou agora, não esquece de se inscrever no meu canal Pra saber mais de moda, beleza, celebridade, lifestyles E tudo que é a maior tendência Vamos começar o passo a passo O primeiro passo é dividir o seu cabelo em duas mechas O ideal é fazer com a ponta de um pente pra ficar bem certinho Prenda com o elástico, um dos lados, só pra separar Agora, pegue uma mecha da parte frontal da sua cabeça e divida em três partes Vamos começar fazendo uma trança normal Já na segunda volta, você começa a fazer como se fosse uma trança embutida mesmo Pega um pedacinho de um lado e passa por baixo das outras mechas O truque aqui é passar sempre a mecha por baixo uma das outras Desse jeito você consegue um efeito 3D e muito mais volume na sua trança embutida Lembre-se que tem que ficar bem justinha essa trança pra conseguir o efeito de boxer braids Quando você chegar na altura do seu pescoço, provavelmente todo o cabelo já vai estar incorporado na sua trança Continue trançando sempre uma mecha embaixo da outra Para finalizar, prenda com um elástico transparente E o primeiro lado já está pronto Agora vamos soltar aquela mecha que a gente reservou no começo E fazer o mesmo procedimento No topo da cabeça, separe uma mecha e divida em três pedaços de cabelo Você começa a trançar normalmente E depois da primeira volta, transforma em uma trança embutida Lembre-se de sempre passar a mecha uma por baixo da outra Pegue um pouquinho mais de cabelo do outro lado Passe por baixo das mechas E repita o mesmo procedimento do outro lado E por aí vai Trançando sempre bem rente a cabeça E uma trança justinha Aqui nós não vamos abrir a trança depois A ideia é que ela fique bem presinha mesmo E se você tiver pouco cabelo E não ter tanto volume Não se preocupe A trança vai ficar com o mesmo efeito Quando terminar de trançar Finalize com um elástico bem transparente Daqueles fininhos Que dão um acabamento bem mais delicado E pronto! Você já tem as suas duas tranças Super Boxer Braids E esse foi o meu tutorial de Boxer Braids Super legal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Demorou um pouquinho pra fazer Mas eu adorei o resultado Realmente não tem muito a minha cara Mas eu acho que eu vou usar bastante nesse verão Esse penteado Achei muito prático Até pra ir pra praia, por exemplo E pra usar com esses looks um pouco mais esportivos Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei pra mim Se inscreve no meu canal E até o próximo vídeo Um beijo Tchau! 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 Obrigado.